O que mudou na publicidade nos últimos 10 anos? Cláudio Barroso e um catatau de ideias para você. O que mudou na publicidade nos últimos tempos é, por exemplo, o número de formatos de equipamentos que você dispõe hoje. Com a vinda do digital, você tem aí um leque de equipamentos e de câmeras que te facilitam uma série de coisas. Você tem um color correct que te permite dar um acabamento final muito mais preciso e muito mais bem acabado com esses novos equipamentos. Mas o que mudou mesmo foi o ritmo do mercado local. Você sente que ele caiu, você sente que os clientes gastam menos em publicidade e tentam se resolver com as coisas tipo computação gráfica, tudo que envolve menos custos. E isso acaba que mexe com o mercado porque acaba limitando os profissionais a determinados formatos que às vezes não enriquecem a publicidade local. Por um outro lado, você tem aí uma infinidade de outras coisas, como já falei, que beneficiam o resultado final. E agora, com o advento da TV digital, acho que o produto final apresentado vai ser de muito boa qualidade. E Pernambuco tem uma tradição nessa publicidade em particular, tem bons publicitários, tem bons diretores, e acredito que com essas novas tecnologias, isso vai levar a publicidade pernambucana a nível nacional. Tchau.